Olá pessoal, tudo bom? Tô chegando com essa novidade pra vocês, esse porta-bombom aí do Sansão, que é o coelhinho da Mônica. Gente, olha que legal que ficou esse porta-bombom, tenho certeza que a criançada vai adorar. Aqui, gente, ela é uma mochilinha e bem aqui você coloca todos os bombons, né? Puxa aqui, é muito fácil, gente. Gente, é muito simples de fazer também, tá? Ficou bem legal, então já vai lá, curte o vídeo, compartilha com os amigos e continua assistindo o vídeo pra você aprender o passo a passo dessa peça, que é muito fácil de fazer. Se você tá chegando agora no canal, não conhece os vídeos, vai lá, se inscreve no canal e vê os vídeos, tem muita coisa de páscoa lá pra você aprender a fazer, pra dar de presente, pra vender, pra você mesmo. Gente, tem muita coisa legal mesmo, então passa lá pra conferir os vídeos. E continua deixando também nos comentários o que você tá achando dos vídeos. Se quiser dar uma sugestão, deixa lá também, que na medida do possível, eu vou tá trazendo aqui pra vocês. E deixa também lá um comentário legal, porque eu amo ler os comentários de vocês, tá bom? E agora, vem comigo aprender. Bom, então, gente, olha, eu vou começar essa peça fazendo aqui a perna e o braço, tá? Esse tecido que eu tô usando é o Plus, tá, gente, ó. Lembrando que esses tecidos tem lá no Ateliê da Geise Cardoso. Se você colocar lá, é, Eliane Rocha no cupom de desconto, ela vai dar 10% de desconto pra vocês, tá? Então, o que foi que eu fiz? Deixei essa parte aberta, risquei o molde, tá, gente, ó. Deixa eu virar esse lado aqui, ó. Risquei o molde, deixei essa parte aqui aberta e fui costurando bem em cima do risco. Depois eu recortei, agora eu vou virar e vou colocar enchimento, tá? Vou virar aqui com o meu vira-boneca, que é muito simples de virar com ele, ó. Muito fácil, tá? Também tem lá no Ateliê da Geise, gente. Então, vai lá adquirir. Tem muita coisa legal lá pra vocês comprarem lá, tem muita coisa legal mesmo, tá? Ó, então eu vou virar aqui a perna, vou colocar enchimento e volto aqui com vocês. Bom, gente, então, olha, já coloquei enchimento, tá? Então, ficou desse jeito. Essa parte aqui, ó, você não coloca, tá? Ó, deixa assim um pouquinho sem colocar enchimento, tá? Nos braços também é a mesma coisa, tá? Então, ficou desse jeito aí. Bom, pra fazer aqui o corpo, tá? É, risquei aqui o molde, recortei deixando aqui, ó, uma margem de mais ou menos um centímetro. E nessa parte aqui eu cortei bem em cima do risco, tá? Então, eu vou pegar aqui um dos lados. Vou pegar esse lado aqui. E eu já recortei aqui também, olha. Isso aqui é o molde da barriguinha dele, tá? Eu vou colocar bem aqui em cima. Centraliza aqui, não coloca muito pra cá pra cima, porque aqui, ó, eu vou dobrar aqui uma bainha, tá? De mais ou menos aqui um centímetro, porque eu vou colocar um fiozinho aqui por dentro, tá? Então, você tem que colocar um pouquinho, mas pra cá pra baixo. Também não coloca muito aqui embaixo, porque tem aqui a margem da costura, tá? Então, o ideal é nessa posição aqui. Deixa eu ver quantos centímetros ficou aqui pra cima. Aí já fica mais fácil, ó. Ficou mais ou menos quatro e meio centímetro, quatro centímetros, tá? Ó, quase quatro e meio, tá? E aqui ficou dois centímetros. Bom, então, eu vou costurar. Vou lá na máquina e vou passar aqui um zigue-zague rodeando aqui, tá? Esse tecido aqui, ó, é o Microsoft. Mas você pode usar também o plush, tá? Mas o Microsoft eu acho que é melhor, porque o plush, ó, ele enrola aqui um pouquinho, ó. E é um pouquinho difícil de trabalhar, tá, gente? Então, o ideal é você usar o plush. O feltro também, gente, eu acho um pouco duro, tá? Pra esse tipo de peça. Porque eu vou franzir aqui, aí o feltro ele é um pouquinho duro. Então, o ideal mesmo é o soft, tá? O Microsoft. Então, eu vou lá na máquina e eu vou passar um zigue-zague rodeando aqui. Bom, gente, ó, tá? Já costurei. Agora, eu vou marcar aqui quatro centímetros, ó. Vou marcar bem aqui. Quatro centímetros. Do outro lado a mesma coisa. E aí, agora a gente vai começar a montar. Eu vou pegar aqui o braço. Esse dedinho aqui tem que ser pra cima, tá, gente? E vou colocar aqui na marquinha, ó. Nessa marquinha aqui, ó. Pra baixo, tá? Essa parte aqui, tá? Não vou colocar nada, porque vai ter a bainha aqui. Então, eu vou colocar bem aqui. Deixa eu prender aqui com o alfinete esse lado. E vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Gente, se vocês quiserem, o ideal, eu acho que é o que eu vou fazer, tá? Vai lá na máquina e já prende aqui. Aí, você vai fazer aqui o mesmo com a perna também, tá? Você vai centralizar, ó. Bom, então aqui, ó, eu vou achar aqui o meio. Deixa eu ver onde é que tá o meio aqui. Que eu vou marcar aqui também, tá? Vou fazer aqui um pique. E aí, ó, vou colocar aqui uma perna. Uma perna pra cada lado, ó. Prende aqui com o fio. Você centraliza ela, tá? Pra ela ficar certinha. E a outra eu vou prender aqui. Então, eu tô lá na máquina e já vou prender aqui essa parte. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar, virar tudo pra cá. Pegar aqui a outra parte. E vou alfinetar. Começa a alfinetar por aqui, ó. Tá? Por essa parte aqui. Olha, tá? Aí, eu vou lá na máquina e vou costurar bem em cima aqui do risco. Olha, gente, eu já costurei. Eu só esqueci de falar pra vocês o seguinte. Quando vocês forem costurar, vocês têm que marcar aqui, ó. Dois centímetros e começar a costurar daqui, tá? Desse outro lado aqui a mesma coisa. Porque isso aqui, gente, é a margem da bainha, tá? Depois que vocês costurarem, passe o zigue-zague. Porque esse tecido, ele desfia um pouquinho, ele solta aqui uns fiapinhos. Então, é sempre bom você passar o zigue-zague, tá? Então, bora virar pra ver como foi que ficou. Olha. Essa parte aqui, gente, ó, que ficou aqui sem costurar, o que que eu vou fazer, ó? Se você quiser, passa uma costurinha bem aqui, olha, tá? Se não, você faz a bainha direta. Eu acho que não tem necessidade de passar essa costura, tá? Você vai dobrar aqui pra dentro, ó. Nessa direção aqui. Tá? Aqui, ó, você vai dobrar aqui e vai costurar. Aqui, gente, ó, vai ficar aberto, tá? Você não vai costurar aqui, vai costurar só nessa parte aqui, dos dois lados. Eu vou costurar e volto aqui pra mostrar. Olha, gente, eu já fiz aqui a costura, ó. Então, agora a gente vai passar aqui, ó, isso aqui é um cordão, esse aqui é um rabo de rato, tá, gente? Ele é... o material dele é um nylon. Eu acho que fica melhor porque ele desliza um pouquinho, é melhor do que o de algodão, tá? Então, ó, a gente vai passar ele por dentro. Ó, por aqui, ó. Se você achar que esse espaço aqui de um centímetro tá pequeno, tô achando até pequeno, tá, gente? Aí você deixa dois e meio centímetro, em vez de deixar dois, você deixa dois e meio, tá? Bora ver se eu consigo passar aqui, ó. Tá? É só aqui a aberturinha que ficou um pouquinho pequeno, mas deu certo aqui, tá? Bora ver se passa aqui agora. Aqui passou, tranquilo. Aí eu vou passar aqui no outro lado também, ó. Aí com jeitinho passa, tá, gente? Aí bem aqui, ó, vou tirar... E vou dar um nozinho bem aqui, queima, tá? Que é pra não desfiar. Queima a pontinha. Aí, agora, eu vou pegar o outro pedaço. Esse aqui eu comecei por aqui, né? Então, esse outro eu vou começar por esse outro lado aqui, ó. Começar a passar por aqui. Então, eu vou pegar o outro pedaço. Olha, gente. Tá? Olha, ficou assim. Aí, quando eu puxo aqui, ó. Ela fica a bolsinha. A cabeça, gente, ó, eu vou costurar, eu vou riscar o molde e vou costurar só nessa parte bem aqui, ó. Tá? Deixando essa parte aqui aberta, tá? E vou fazer aqui a orelha também, ó. O que que eu fiz na orelha? Risquei o molde, costurei em cima do risco, deixando essa parte aberta. Vou virar, ó. Vou virar. E aí, aí, gente, ó. Eu já recortei aqui também com o Microsoft. Essa parte de dentro aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. E vou passar o zigue-zague rodeando. Do mesmo jeito que eu fiz lá na barriga, eu vou fazer aqui na orelha. Olha, gente, já tô aqui com as duas orelhas, tá? Ó. Tá? Então, ficou desse jeito. Aí, agora, essa parte aqui que ficou aberta. Essa aqui já tá costurado, tá? Gente, ó. Essa parte que ficou aberta, eu vou encaixar aqui, ó. A orelha. Olha, essa parte da abertura aqui, tá, gente, ó. Ela vai ficar pra trás, tá? Ela não vai ficar pra frente. Então, ó. Você tem que ter o cuidado de ver, ó. Eu tinha colocado errado. Essa orelha tem que ficar desse jeito aqui. Essa parte tem que ficar aqui pro lado aonde tá o corte, tá? Então, ó. Vou dobrar aqui. Vou encaixar. Vou prender com o finete. Aí, o outro lado, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Dobra aqui. Encaixa lá pra dentro. Opa, ó. Já ia colocar errado, tá, gente? Gente, ó. É pra trás que tem que colocar. Tem que prestar muita atenção que é pra não colocar errado. Ó, já ia colocando errado de novo. Aí, você encosta bem aqui na marquinha mesmo, ó. E aí, eu vou colocar aqui com o alfinete. Aí, ó. Ajeita bem. Tá? Vai lá na máquina e costura. Se você puder, ó. Você puxa aqui bem. Pra poder, na hora de costurar, ficar bem... Bem certinho. Ajeita aqui, ó. Tá? Olha. Tá? Então, eu vou lá costurar e volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Então, agora, eu vou tirar aqui o excesso aqui da orelha. Tá? E aí, a gente vai virar. Eu já fiz aqui, ó. Um buraquinho. Vou até aumentar mais um pouquinho. Então, agora, eu vou virar. Aí, agora, eu vou colocar enchimento e volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Eu já coloquei aqui enchimento. Agora, eu vou fechar esse buraco aqui, tá? Eu não vou deixar ele aberto. Aí, você fecha uma costurinha assim. Só não aperta muito, que é pra não danificar o formato da cabeça, tá? Olha, gente. Então, ficou assim, ó. Tá? Desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer aqui o rostinho. Eu já tô aqui com ele todo preparado. Fiz com o feltro. Os olhos. Isso aqui é o nariz. O dente. E as sobrancelhas, tá? Eu vou deixar lá no molde pra vocês. Ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colar aqui o dente. Eu já risquei aqui. Eu não sei se dá pra vocês verem, tá? Aqui, essa parte aqui do focinho. Então, eu vou começar a colar tudo aqui com cola quente. Aí, agora, eu vou colar logo o nariz. Antes de eu colar aqui o resto, eu vou bordar essa parte aqui. Então, pra isso, eu vou usar aqui uma linha de crochê. O primeiro pontinho, ó, eu vou colocar bem aqui, ó. Que é onde vai ficar o nariz, tá? Olha, bem aqui. E vou puxar pra cá. Aí, pronto. Agora, eu vou começar a fazer o bordado dela todinha. Bom, então, gente, olha, eu já fiz aqui o bordado, tá? Eu fui costurando com linha de crochê mesmo. Se você quiser, você pode fazer com feltro ou até mesmo com a caneta, né? Mas eu acho que fica melhor bordado, tá? Então, agora, eu vou colar aqui o nariz. O nariz você cola bem em cima do nozinho da linha pra esconder esse nó. Olha, gente, olha só como ficou. Tá? Então, a cabecinha ficou desse jeito. Bom, agora, eu vou colar aqui no corpo. Tá? Então, eu vou abrir aqui desse jeito. E nessa parte aqui, ó, eu vou passar uma cola bem aqui, tá? Mas eu não vou só colar, tá, gente? Eu vou colar e costurar. Fazer as duas coisas. Segura um pouquinho. Aí, por aqui, por dentro, tá? Você costura bem aqui, tá? Olha, então, ó, eu vou costurar bem aqui, ó. Prendendo aqui essa cabeça, tá? Dá uns pontinhos aqui. Tá? Olha, gente, ó. Ó, tá? Aí, é só puxar aqui. Bom, então, aqui, eu vou fazer aqui o rabo, tá? Pra fazer o rabo, eu vou cortar aqui um círculo com oito centímetros de diâmetro. Esse aqui, gente, ó, eu já passei aqui o alinhado, tá? Então, eu vou pegar, colocar aqui um pouco de enchimento, não precisa ser muito, pra não ficar muito fofo. Ó, e vou fechar. Olha, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Aí, agora, a gente vai colar e costurar, tá? O rabinho bem aqui, ó. Ó. E aí, eu vou pegar aqui a agulha, tá? E vou costurar rodeando, tá? Fazendo aquela costurinha. Tá? Rodeando aqui o rabinho todinho. Então, eu vou costurar e volto aqui com vocês. Bom, gente, ó, eu fiz uma mudança, tá? Eu tinha deixado aqui só uma sacolinha. Só que aí, eu resolvi fazer uma mochila, que eu acho que vai ficar bem legal fazer a mochila. Aí, fica a critério de vocês, porque eu pensei, antes, eu tinha pensado, e depois que a criança comeu o chocolate, colocar enchimento e virar um bichinho pra ela brincar. Tá? Vocês podem fazer assim. Aí, coloca aquele fiozinho pequenininho pra fazer a sacolinha. Ou você pode fazer tipo mochila, como eu vou fazer aqui agora, tá? Eu coloquei aqui um fio maior. Esse fio, ele vai ter 95 centímetros. São dois fios, tá? Um você passa assim, do mesmo jeito que eu passei o outro. E o outro assim. Tá? Então, são dois fios com 95 centímetros. E aí, o que que eu fiz? Eu descosturei um pouquinho aqui, ó. Nesses dois cantinhos. Por quê? Porque eu vou encaixar essa parte aqui, ó. Vou encaixar bem aqui. Tá? Só que eu vou virar aqui pro avesso. Olha, eu encaixei aqui. Aí, eu vou lá na máquina e costuro de novo. Tá? Vou fazer o mesmo desse outro lado. Já descosturei, vou encaixar e vou costurar. Então, eu vou fazer isso e volto aqui com vocês. Olha, gente. Já costurei, tá? Então, ficou assim. Olha só que legal que ficou a mochilinha, né? Aí, dá pra criança colocar na costa. Dá pra sair, né? Então, gente, ó. Ficou desse jeito. Agora, é só colocar aqui os bombons, né? Chocolate. Olha só que legal que vai ficar esse porta-bombom. Dá pra bastante chocolate aqui. Gente, olha só que lindo que ficou, né? Olha que fofo que ficou o Sansão, o coelhinho da Mônica. Então, ficou desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos. E aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. E aí